Fala galera, eu tô reformando aqui o paralama da minha mobilete, tá? Aqui tem um ponto aqui que tava tipo assim, ó, sabe? Tipo... Tá com desgaste aqui, certo? Aqui com defeito, ó, certo? Aí, ó, dá pra estudar, ó Aqui já não dá, ó Por quê? Eu fiz a mesma coisa Simplesmente você vai jogar um pouco de água com detergente, tá? Você pode usar um... Uma garrafinha, um... Jogar com um copo, tanto faz Vai jogando água e vai deixando Primeiro você vai deixar... Pode ser com qualquer lixa, eu tô usando até a lixa Essa lixa é uma lixa 400, mas dá Mas basicamente isso aqui é só pra você tá fazendo aí a pintura, tá? Depois você vai passar uma lixa mais fina, certo? E é isso aí Geralmente uma lixa, por exemplo, uma lixa 1000, 3000 É um pouco melhor pra você tá fazendo acabamento, tá? Sempre com detergente e água Ó, já ajudou bastante, ó Mais a água, ó Movimento sempre pro mesmo lado, tá? Um pouco pra fora de onde você tá reformando Aí você só joga água Ó E vai ficar assim, quer ver? Ó Vai contar Ó Passar o... Tá vendo? Acabou Não tem risco, ó Aí você vai fazendo isso até assumir Ah, mas aí se ficar algum ponto aqui Não dá pra tirar Aí você vem com a lixa assim Assim, certo? Vai fazendo assim, ó Desse jeito Ó, o tempo todo Vai fazendo assim e jogando água Faz assim Joga a água E faz de novo assim Do mesmo jeito Vai fazendo, ó Vai sumir Não vai ficar nada Vai ficar... Ó, liso Nada Simples e fácil Né? É isso É uma dica que vem pra você E sempre fazer Pra lixar Assim, no sentido da peça Tá? Depois passar uma pasta de dente Passar um pano aí E depois eu passo de dente Um pouco de Água com detergente Limpar bem Vai ficar assim Depois que secar Eu volto pra mostrar Já dá pra ver, né? Sumiu Passar um pano aí